Um pedaço de emoção Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Da gente se conhecer Quem sou eu, quem é você? Das pedaços de uma dor A saudade da união Que não voltou Não voltou de avião Muito menos pelo cais Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais Retornamos à razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu a mão E nunca se mereceu Quem sou eu, quem é você? Dos pedaços sem valor A saudade da união Que não viu Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás Onde o destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Não voltou de avião Muito menos pelo cais Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais Em pedaços de cristais Retornamos à razão Um pedaço que morreu Quando a gente deu a mão E nunca se mereceu Quem sou eu, quem é você? Dois pedaços sem valor A saudade da união Que não ficou Que não ficou Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Nunca mais Tudo que a gente quis Não é vontade de me pôr pra cá Dois pedaços não se juntam mais Com um pedaço de emoção